Fala galera, tá começando mais um vídeo. Bom, hoje estou aqui novamente, já devidamente vestido. Então vocês já imaginam o que eu vou fazer, né? Desde que eu postei aqueles vídeos lá que eu tô convocando a galera pra guerra, muita gente veio me pedindo pra eu fazer outras partes. E hoje eu vim aqui na favela, na comunidade, pra fazer esse desafio. Então já vai deixando o like aí, porque eu com essa roupa, na comunidade, já é perigoso. Então já vai deixando o likezinho aqui embaixo, porque é perigoso. Então a gente tá se arriscando, entrando na comunidade vestido assim. Quem é novo, tá chegando agora, se inscreve, tá? Me segue lá no Instagram, arroba Gerson Mocer, que sempre tem vídeos lá exclusivos. E é isso, vamos lá invocar a galera pra guerra. Sargento Silva, ao seu dispor, comigo, vai! Ah, atrás, eu sou o líder, tá? Ah, tá bom. Quem tá participando comigo, soldado Frota, Otávio, você já conhece ele. O Instagram, ele vai tá aqui embaixo, segue lá. E o canal também, pra você quiser seguir, vai tá aí. E? Herculano. Herculano, que é Geoji. Canal tá, diga aí. Também tá na descrição. O Instagram também tá aqui embaixo. Então é isso, vamos embora convocar todo mundo pra guerra. E aí, chegado, beleza? Tranquilo? Tranquilo, né? Sargento e Sargento Silva. Ó, vê só. Tá fazendo o que aí, parado? Tá fazendo nada, não é? Tá fazendo nada não, né? Tá nervoso, é? Ele tá um pouco nervoso, né? Tá um pouco nervoso, é? E aí, jogado, beleza? Tranquilo? Tranquilo, né, bai? Prazer, Sargento Silva. Soldado Frota. Soldado Herculano. Vai fazendo o que aí, sentado, sem fazer porra? Tá vendo, sentado, né? Sentado fazendo o que, nada? Nada. Tu faz o que da vida? Se eu estivesse fazendo alguma coisa, eu tava vendo fazendo alguma coisa. Engraçadinho, tu tá vendo o que a gente é, né, bai? É aí. É polícia que eu sei do exército, né? O exército pode fazer nada, né? Fazer nada, né? Fazer nada. Certeza, mas a gente pode chamar quem faça. E é. É, aí se tu tirar gracinha com a gente, tu pode tá tirando gracinha com eles. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Oi. E aí, tudo bom? Tranquilo? Qual é o seu nome? Milton. Milton. E o seu? Alexandre, tem como vir aqui, por favor? Alexandre? Eu tô conhecendo ele. É, tamo junto. Tamo junto, viu? É, a gente tava já te cubando ali, a gente passou por aqui, a gente falou com os caras ali, a gente veio aqui e viu que tava trabalhando, beleza. Prazer, meu nome é Sargento Silva, tá? Voltado de volta. Voltado de volta. Eu vim com vocês passar aqui. E aí, jogador, tudo bom? E aí, jogador. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom. Prazer, Sargento Silva. Soldado Herculano. Soldado Prota. E aí, tá fazendo o que por aí, a hora dessa sentada aqui? Tava aqui, de Boreste. Tava o quê? De Boreste. Sabe o que é de Boreste, não é? Sei não. De Boreste, aqui não tem nada pra fazer. Aqui que é de Boreste. Tu não trabalha, não é? Fui ali agora fazer uma entrevista, mas... Fazer uma entrevista. Levanta aí, por favor. Ah, pô, é o gato. Tem como levantar, assim? Tá vendo o que a gente é, né? É, eu conheço a farda aí, né? Conheço. Dá o quê? Dá o quê? Fala o quê? Aqui na comunidade é conhecido como abacate do governo, né, velho? Abacate do governo. Por quê? Me diga, por quê? Eu falo isso pros caras, mas não. Se nós cá vem, vai por aí. Beleza, mas por quê? Diz aí. Que é verde, eu acho, né? Tu tá achando que eu tô de brincadeira? Eu não, né, chefe? Tem que respeitar a autoridade, né? É, né? As autoridades do Brasil se devem muito respeito. É. Bota a mão na cabeça aí, não gostei tu não. Bota a mão na cabeça aí. Vira de costas. Esse é o lá, cara. Revista ele aí, frota. Revista ele, vê se tem uma cobrinha. Tu faz o quê da tua vida? Nada? Mas nada não, né? Tá rindo por quê? Tá achando alguma graça? Tá achando, né? Tá achando graça? Tá achando alguma graça aí? É, quer tirar a gente como otário. Ah, tá não, né? Tu faz o quê? Tu tem quantos anos? Gosto de comer tua língua, foi? Não, não. Comer a língua dele. Tu não fala não, é? Não fala não. Tá com brincadeira com a gente, né? Vamos fazer ele falar, bora? Bora, bora. Bora, bora. Vamos fazer ele falar aí, a gente faz tu falar rapidinho. Não? Não? Tá brincando com a gente. Tu faz o quê da tua vida? Eu sou o MC. É MC, né? É, MC. Sim, mas tu faz o quê da tua vida? Eu sou o MC. Mais nada, só cantar mesmo. Só cantar, né? Dá uma palhinha aí, faz uma palhinha. Levanta aí, levanta aí, levanta aí. Vem pra cá, deixa ele virar numa bala. Com o MC Mirella ou só eu só? Com o MC Mirella. É, com o MC Mirella? Ah. Que bagulho louco. Eita, envolvente, se eu te pegar a gente, eu vou com tu, avante. Senti só uma petada de uma louca, envolvente. Senti só uma petada de uma louca, envolvente. Tu quer ficar me metendo de porra no meu corpo todo. Tu quer ficar me metendo de porra no meu corpo todo. Tu quer ficar me metendo de porra no meu corpo todo. Essa é a que tá no YouTube, a mais estourada. Estourada, velho? A estourada no YouTube. Senti a parte do MC Mirella, cadê? Aqui ela manda a mente dela. A gente vai. Já que eu tô? E a tua? A minha que fala, que bagulho louco. Ritinho envolvente. Se eu te pegar de jeito, eu vou com tua mente. Senti só uma petada de uma louca. Aí teu nome é MC o quê? MC Boca. MC Boca? De fuma, hein? Não, esse Boca é normal. Só Boca é normal. Vê só, tua roupa ali tá abalhadora aí. Tá limpo. Trabalhadora, né? Fica assim. Vira pra frente aí. Vira pra frente. Mão na cabeça. Vira pra cabeça. Mão pra trás. Vira o chapéu. Vocês são indecisos demais, vocês, né? A moral. É, né? Oxê. Desencosta na parede. Encosta na parede. Desencosta na parede. Desencosta na parede. São muito decisão, né? Vê só. Não, porque a gente quer que te convocasse, tá ligado? Tu vai, a partir de agora, tu vai pra guerra. Tu vai pra guerra, tu vai servir de isca lá pra... Fica lá como... Mira lá pra tu morrer, tá ligado? Tá entendendo? Pra salvar a patria. Tu tá entendendo, jogador? A gente tá falando contigo. Como é teu nome? Não o quê? Vai dizer nada. Vê só. O Brasil tá em guerra. Não sei se tu sabe. Não, não sei se isso não. A gente tá sabendo agora. Você é os Estados Unidos, né? Estados Unidos, né? Vê só. O Brasil entrou em guerra essa semana. Aí a gente tá precisando de novos soldados. Tu não tem opção de escolha, tu vai com a gente. Que tu vai ser o novo soldado, sobrinho. Tu vai ficar como... Sobrinho? Sobrinho. Nome de gay do car... Parece contigo. Oxi. E tu vai ficar... Vai, vai. E tu vai ser... Eu vou pra porra nenhuma, meu irmão. É o quê? É o quê? Ei, ei, ei. Tá ficando doida? Ei, ei, ei. Pra cá, mano. Ei, ei, ei. Não. Tá ficando doida? Pega você. Tá ficando doida? Vê só. O Brasil tá entrando em guerra. Não sei se o senhor sabe. Eu vi algum negocinho falando assim. Deve ficar um senador falando assim no WhatsApp. Pronto, vê só. Daí a gente tá convocando, tá tão em crise que a gente tá sem homens, muitos homens no exército, porque a maioria não quer servir mais. É, é pior que é mesmo. É verdade? É pior que é mesmo. A gente tá saindo nas ruas pra convocar pessoalmente pra os senhores servirem em guerra. O senhor tem quantos anos? 48. 48. Vamos lá. Não, tá acabadinho, né? Mas dá pra ficar de isca. Dá pra ficar de isca. Vê só. Daí a gente já trouxe aqui. Tô fora. Ficar de isca. Não, é um isca boa. É um isca boa. A partir de hoje você não tem mais família. A partir de hoje você vai sair dessa empresa que você está trabalhando. O senhor vai... Não, não é querer nada. Não, não é querer nada. A gente tá convocando, a gente é um exército. Não é eu dizer não. Você tá sendo convocado. Ó, não sei se tu tá sabendo, mas o Brasil vai entrar em guerra. A gente tá convocando nove soldados pra ir pra guerra. Eu já tô aqui com a sua roupinha de fardamento. Como é seu nome? Meu nome é Ricardo. Ricardo, né? Sua roupinha de fardamento. Você vai servir a guerra com a gente. Você vai ficar lá com a muisca. Você não pode dizer ou não, a partir de hoje você não tem família, você não tem mais casa. Posso falar alguma coisa? Pode. Vocês estão com pouca gente no Brasil. Sim. O Brasil tem pouca gente pra servir. Sim. Era isso? A partir de agora você é o soldado e sobrinho. Pira a camisa aí. Eu tô sozinho, não tem um amigo aqui pra me defender. Ah, por isso, se tivesse... Eu tenho uma testemunha aqui. Se tivesse, tu ia fazer o que com a gente? Se tivesse, eu ia estar aqui me alterando, né? Ah, tu só cigareta com os amigos, né? Ah, aquele velho me segura e me segura, hein? Me segura, né? Você é o bichão mesmo, né? Engraçadinho, ele, né? Ele é sobrinho, né? Não, eu tô acreditando nisso não, o que tá acontecendo. Por que tu não tá aguentando? Por quê? O cara chega e me dá um negócio desbotado, mofado. Isso aqui dá uma coquinha de soldado. De que ano isso aqui foi? De mil nove... De dez anos, não interessa. Eu acho que era bem no supervisor superior teu, que ele deve estar no bengala agora. Aí tu vem e me dá a camisa do cara. Não interessa se tu vai pra guerra. Pra quem tem uma camisa nova? Pra sujar, é? Como é teu nome? Nome, nome. Hã? Gaião. Gaião? Gaião. Gaião. É, eu acho que ele é mudo, mof. Eu acho que ele é mudo, mof. Tu é mudo, é? Eu mudo. Tu é mudo, não fala não? O cara veio tirando onda com o menino aqui. O cara é mudo, mano. Eu pensei que ele tava brincando, pô. Eu também, pô. Tu é mudo desde quando? Não. E tu vai com a gente, segura. Só obrigado não. Tu não vai com a gente não? Só obrigado não, parceiro. Só obrigado aí pra p*** de exército ou não. Beleza, não vai ficar lá na noisca do... Não. Vai não, né? É p*** de manhã, parceiro. Certeza? Certeza. Não vai com a gente não, né? Tem certeza mesmo. Tu ia viajar pra Grã-Bretanha. Grã-Bretanha. Vixe Maria. Eu acho que eu passo a dele jogando o pé aí, ó. O que é isso aí? Eu acho que eu passo a dele, hein? Quem fez isso? E aí? Avisa-se a quem? Vai ser recebida a bala, vai ser pior, né? A bala? É. Você não sabe nem onde vocês estão, tá pensando que a gente tá comendo esse exército. Será que a gente é, boy? Você vai se negar a servir a pátria brasileira? Rapaz, assim, não precisa negar não, né? Porque o cara não pode negar a servir a pátria brasileira. Não pode negar, isso. Então segure. É pegadinha. Eu vou pegar agora, né? Hã? É pegadinha, né? Ah, eu tô ligado. Esse bicho é aquele do... Do... Do hotel, meu irmão. Eu vou estar ligado em todo. Eu te olho ele ali, eu olho pra puta. Não é f*** de ser f***. Eu não posso ligar pra ninguém da minha família, não, hein? Ligue pro seu pai informar ele. Pai, sou eu, teu filho, p***. Que filho? Tu não conhece teu filho, não, hein? Vê só. Chegou três caras aqui, folgados. E tá me obrigando a ir pra guerra. Dizendo que eu tenho que ir, que eu não tenho mais família, que eu vou se vir... Olha a profissão que os caras me deu. Ixi, cara. Tá bom, 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 tá bom. Opa, senhor, tudo bom? Como é o nome do senhor? Isso. Pronto, isso. Seu filho vai pra guerra, tá? Só isso que eu tenho que informar. Certo? Obrigado. Pode falar dele? Vamos embora, vamos embora, vamos embora, bora. Bora, bora, bora. Não, é eu. Na moral, eu tô desgostoso da vida mesmo. Ele explicou, bicho ali, aí tá gravando, ó. Como é que fala pegadinha e mímica? Mímica não. E libras. Olha, pegadinhas. Pegadinha. Pega aqui. Sorri. Ah, mas... Entendeu? Aí tá gravando a pegadinha ali, ó. Olha o chãozinho ali, ó. Tá ligado aquele enrelado em preto lá embaixo, bai? É. Lá embaixo, lá embaixo. Na câmera dele, ó. Olha na mão dele ali, ó. Na mão dele. Tá gravando, pô, pegadinha ali. Os caras já jogando pôs, bicho! Vamos, bicho, tá jogando. Eu já sabia que era, sei lá. Era. E eu tava cantando aqui pra gente. Valeu, meu irmão. E o bicho passou ali, é pegadinha, pra quem tá entendendo, gente. É pegadinha. Aí eu... Aí eu vou se ligar agora. Vem só. No meu da pegadinha, pra vocês verem o que é que eu passo. De lado do poste ali, o menino com a câmera ali, ó. Dá um chazinho ali, ó. Dá um chazinho, dá um chazinho ali, ó. Valeu, pai. Valeu, viu? Cadê a calça? Vai me dar calça não, hein? Vamos, sorrir. Vai me dar um negócio pela metade? Você não percebeu nada diferente, não? A gente tá parecendo mesmo, que é do exército? Parece, né? E lá esse bicho de brinco. É bicho, é. É mesmo, né? A gente tá gravando tua pegadinha ali, ó. Lá embaixo, tá ligado aquele bicho gravando ali, ó. É todo brincadeira, tá ligado. Tua crença, ó, pai. Fala. Ah, ye, ye, ye. Ye, ye, vai. Ye, ye. Ye, ye, ye. Tá bom de hora, né, pai? É lá.